A sucessão familiar é um tema que sempre esteve presente nas ações desenvolvidas pela EMATER. Trabalhar para incentivar o jovem a permanecer no campo com renda e qualidade de vida é um dos compromissos da instituição. Na região norte do estado, a EMATER vem conseguindo bons resultados com esse trabalho. Confira na reportagem de Marcela Busato e José Schaefer. Com o objetivo de intensificar as ações envolvendo o público jovem do meio rural, através da formação técnica, estímulo à liderança e ao protagonismo do jovem na propriedade e na sociedade, o escritório regional da EMATER de Frederico Westphalen, que abrange 42 municípios do norte do estado, iniciou o programa regional Jovem Rural com Renda e Qualidade de Vida. A ação visa incentivar o diálogo entre os jovens e o núcleo familiar, estimulando a sucessão planejada. Da mesma forma, apresenta alternativas econômicas possíveis de serem implementadas nas propriedades rurais, de acordo com a realidade de cada jovem e com as características e vocação de cada propriedade. Através desse trabalho, a EMATER motiva e orienta o jovem a ser um empreendedor rural, capaz de transformar a propriedade em um empreendimento rural, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Com esse programa Jovem no Meio Rural com Renda e Qualidade de Vida, a gente quer intensificar as ações com esses jovens que ainda estão nas propriedades rurais, uma forma que eles tenham alternativas de renda, que a gente possa intensificar também o diálogo entre o núcleo familiar, pais e filhos, para que eles consigam ver a propriedade também como um lugar bom de se viver e ter renda, ter qualidade de vida. E que os pais também possam ver no jovem como empreendedor e como o seu sucessor. Então, esse diálogo a gente está intensificando com formações para esses jovens, junto com a família, para que eles possam ter autonomia, para poder desenvolver o senso crítico e tomar as decisões junto com a família. A EMATER trabalha para estimular e fortalecer formas organizativas de jovens nos diferentes municípios da região, buscando visualizar o jovem como protagonista no meio rural, para que este reconheça a atividade agrícola como profissão, com alternativas de renda e qualidade de vida, tornando-se de fato um empreendedor no meio rural. No município de Rondinha, alguns jovens reuniram-se e, com o apoio da EMATER, iniciaram a formação do grupo Atuação. O grupo de jovens Atuação integra jovens do meio rural e urbano de Rondinha, que, através de projetos e atividades desenvolvidas no município, incentiva a sucessão familiar. Com estudo e qualificação, eles acreditam que é possível viver com renda e qualidade de vida no meio rural. O grupo Atuação já está consolidado e se tornou exemplo para outros municípios. Em Rondinha, os jovens já programam encontros e oficinas técnicas sobre atividades agrícolas, participam de capacitações, ações voluntárias na comunidade, além de atividades de integração e lazer. Como resultado dessa experiência, os jovens percebem maior integração do meio rural e urbano, autoestima da família e valorização das propriedades rurais, geração de renda, autonomia, consolidação da sucessão rural e o acesso à informação e as políticas públicas voltadas ao jovem. Aqui em Rondinha, com a formação do grupo de jovens Atuação, desde 2015, a gente está conseguindo trabalhar, inserir este jovem na sua família com mais diálogo, onde os pais também estão dando mais espaço, então é um jovem que está sendo valorizado na família e principalmente na sociedade. Porque aqui em Rondinha, o grupo é formado por jovens rurais, jovens urbanos, e esta integração está sendo muito legal entre a cidade e o campo. A sucessão familiar está se consolidando na família Uzelame, da linha Visconde interior de Rondinha. Para o jovem Vinícius, a opção pela agricultura foi a melhor aposta. É o que eu gosto de fazer, a mãe sempre me incentivou a estudar, mas eu decidi ficar na propriedade, melhorar a propriedade, acertar o que eu achava aqui, deixar do meu jeito, e estou investindo, fazendo melhoramentos. E tu percebe que tu tem um futuro? O que tu tem de perspectiva para a atividade e para o teu futuro aqui no meio rural? A ideia é melhorar cada vez mais e continuar aqui, investir mais, mas eu acho que a agricultura tem futuro sim, porque produzir alimentos e tal é um negócio que sempre vai funcionar. E a tua participação no grupo atuação, desde quando tu participa e qual é a importância do grupo aqui no município e para os jovens aqui que vivem no meio rural? O grupo é, há tempinho que ele já está formado, eu é um ano mais ou menos que faço parte, é um grupo bem interessante de pessoas, amigos aqui, todo mundo de Rondinha, é bom porque a gente se conhece, tipo, das extremidades do município, e a maioria deles é agricultores também, é um grupo bem simples e bem acolhedor. E é importante para a troca de experiências entre os jovens? Enfim, vocês conversam sobre o que vocês planejam para a propriedade, para o futuro de vocês? Sim, é bem importante, a gente troca experiências e o que um sabe passa para o outro e vai melhorando. Dentro dessa proposta de estimular o debate sobre a sucessão familiar, da presença do jovem no meio rural com renda e qualidade de vida, outros municípios estão desenvolvendo ações e estratégias locais para atrair a atenção desse público. Em Frederico Westphalen, um concurso de cartas promovido pela Emater e Secretaria da Agricultura reuniu histórias de jovens, exemplos de empreendedorismo no meio rural. Três jovens foram premiados no concurso. A história da jovem Denise Secrete, moradora da linha São Paulo, interior de Frederico, conquistou o primeiro lugar. Na carta, Denise contou um pouco da sua história. Antes de retornar à propriedade, a jovem trabalhou em diferentes empregos na cidade, até perceber que seu lugar era realmente na propriedade junto da família. Aí eu retornei para cá e daí conversei com meus pais para ver o que a gente podia fazer. Comecei junto com a minha mãe a participar de uma reunião de grupo de mulheres e em uma reunião que teve, eu conheci um amigo, o Jefferson, da Emater, que ele falou um pouco sobre a cultura do leite, a produção do leite. E eu me interessei muito. Então eu pedi ajuda para ele, para ver o que a gente poderia fazer para modificar. A gente tirava leite à mão, era uma coisa mais ruim, não tinha ordenhadeira, não tinha o resfriador. Então tudo era menos higiênico. Então assim, foi um começo, está sendo um começo de tudo, né? E eu pedi para ele para vir aqui falar com a minha família, para ver por onde a gente ia começar. Ele nos deu as instruções, começamos recentemente a modificar, fazer tudo, piso na sala de ordenha, é uma coisa que é mais higiênico, né? É uma comodidade para nós, que trabalhamos nessa atividade. Então foi assim, como é que eu vou explicar para ti, é uma experiência ótima. Está sendo uma experiência ótima. A Emater, assim, daqui, teve um papel fundamental para a gente começar nisso. Então é muito bom saber que tem pessoas que ajudam e que a gente pode ir mais adiante, sempre melhorando. O retorno da jovem à propriedade deu um novo ânimo à família e uma nova perspectiva para o futuro da propriedade. O meu pai sempre queria há muito tempo já implantar isso na propriedade, a produção maior de leite. Mas como ele já tem uma idade mais avançada, ele não tinha muita perspectiva assim para continuar um longo tempo. E daí depois que a gente conversou e eu vi que isso poderia dar certo e que eu disse, não, a gente pode continuar isso. Então assim nós investimos mesmo, foi feito um financiamento, tudo. e eu acho que sim, que tem futuro, sim, para a gente melhorar muito. Parece que estamos começando, mas só tem a ganhar. Eu acho que nós só temos a ganhar, trabalhar, o preço do leite está muito bom. É uma coisa que valoriza, que dá incentivo também. Para o futuro, assim, eu penso em aumentar a produção, com certeza, e ter mais animais em ordenha, melhorar a pastagem, tudo. Então é aos poucos, né? A gente vai, mas as perspectivas são as melhores possíveis. Esse é o resultado que a Emater busca ao desenvolver a assistência técnica e extensão rural de forma qualificada e continuada junto às famílias rurais. Pensando no futuro do jovem do campo, vivendo com renda e qualidade de vida. Com estas ações, queremos um jovem mais informado e protagonista nas propriedades rurais. São Aspetentes! São Aspetentes! Nós vamos em casa!